O governo japonês impõe novas medidas de segurança em todos os reatores nucleares do país. O objetivo é evitar as falhas em série que se têm verificado em Fukushima, Daishi, onde estão a ser estudadas novas respostas às fugas radioativas. Para reduzir essas emissões, os reatores poderão ser selados. Já para drenar a água contaminada, poderá ser usado um reservatório em terra ou um navio cisterna no mar. Mas a alguns quilómetros desta central, uma outra começa a preocupar. Um porta-voz da Agência Nipónica para o Nuclear revelou que foi visto fumo a sair do reator número 1 de Fukushima Daini. O sismo e o tsunami fizeram mais de 10 mil mortos e cerca de 17 mil e 500 desaparecidos, de acordo com o último balanço oficial. A localidade de Minamizarico é uma das mais despojadas. 10 mil pessoas ficaram sem casa. É o caso deste jovem. Conta que todas as noites sonha com a vida antiga, quando estava em casa, com a família. Mas quando acorda, apercebe-se que era um sonho e que a família foi levada pelo tsunami. Entretanto, a Agência Internacional de Energia Atómica admitiu que a situação na central de Fukushima continua muito grave e marcou uma reunião sobre a segurança nuclear para junho.